Bom dia a todos os telespectadores do programa Trânsito e Você. Estamos começando hoje um programa muito interessante, que é importante para nós e para você também. Interessante saber que o trânsito está em todas as regiões do mundo inteiro, tem trânsito. Você sai de casa para ir trabalhar, tem trânsito. Você está circulando na cidade, até mesmo em calçada, tem trânsito. Então, Trânsito e Você, um programa para mim e para você se comportar melhor nesse trânsito, que a gente precisa melhorar muito Itajubá. E é isso aí, Web Espectadores. Eu, como proprietário aqui da TV Itajubá, a gente fica muito satisfeito com essa estreia aqui do programa O Trânsito e Você, que está sendo iniciado aqui pelo Boaz, que é proprietário da Autoescola Minas Gerais. Então, toda semana nós vamos trazer aqui um assunto diferente nesse programa que ele vai estar conduzindo. E hoje, o assunto de hoje, né, o Boaz? O que você trouxe para nós hoje? O assunto hoje é interessante. A gente está no meio das férias, quase no final das férias. E é importante que as pessoas se programam para essas férias. E se programar também para férias é interessante, é importantíssimo para você se programar para as férias. Por quê? Existe um comportamento diferente nas estradas, existe um comportamento diferente na sua casa. Quando você for viajar, meu amigo, minha amiga, não divulgue no Facebook que você vai viajar. Hoje a gente vive num mundo muito violento, muito cruel. E as pessoas esperam oportunidades para fazer o mal. Então, não divulgue, porque as redes sociais estão aí e tem pessoas boas vendo, tem pessoas amigas suas, tem pessoas más vendo também. Então, não divulgue vai viajar. Se for viajar, até na sua casa tem que ter segurança. Existe seu amigo, seu primo, fala para ele dar uma olhada, se preocupar com a sua casa, porque é seu bem maior, a sua casa, onde você deleita, dorme, descansa, tem seu relacionamento com a sua família. Até nisso, trânsito preocupa com você, trânsito em você. E hoje a gente vai falar de comportamento também, Carlos, interessante. Você vai viajar, o que devo fazer para ter uma viagem segura? Carlos, hoje, na época de férias, aumenta muito o número de acidentes. Por quê? Coisa simples que você pode resolver no seu carro. Vai viajar? Se programa. Existe uma manutenção que é feita, periodicamente, no seu carro? Você faz troca de óleo, água. Mas quando for viajar, tem que ser diferente. Procure uma autorizada legal, bacana. A gente tem aqui em Itajubá, empresas idôneas que fazem um bom serviço. Ela ainda vai verificar o pneu. Por que verificar o pneu do seu carro, Carlos? O pneu é primordial, né? É fundamental, porque é algo que está em contato com a estrada constantemente. As estradas têm curvas, pode estar chovendo ou não, né? Então, é muito importante que verifique o pneu. Como que está a qualidade do pneu, né? Uma coisa simples para você ver no seu pneu. É o suco do pneu. São aquelas ranhuras que tem no pneu. Aqui existe uma medida exata. Porque se estiver abaixo daquilo, além de você tomar uma multa, você está carregando a sua família, pessoas importantes dentro do seu carro, que é fundamental para a sua segurança. Então, preocupe com isso. Outra coisa importante é o balanceamento, o alinhamento do carro. Isso, o que acontece? A pessoa que não preocupa muito com isso. Além de aumentar o desgaste do seu pneu, Lucas, ajuda no equilíbrio do seu dirigir. Um carro desalinhado, não sei se algum telespectador já dirigiu um carro desalinhado, ele sempre puxa para um lado, puxa para o outro. Já dificulta mais o seu guiar do seu carro, da sua segurança. Outra coisa importante, Carlos, que as pessoas não incluem, o amortecedor do carro. Amortecedor, muito importante também, né? Parece que eu vi uma entrevista aqui da TV, a De Pascoal falando da preocupação do amortecedor. Do amortecedor, né? Importantíssimo o amortecedor. Ele que vai fazer o equilíbrio do carro, numa manobra mais busca. Vai dar estabilidade ali no carro, né? Nas curvas, principalmente, né? Interessante, Carlos. São coisas simples que você tem que fazer. Detalhe importante de uma viagem. Descansar. Esse programa, eu vou viajar a tal hora, eu vou para onde? Nós vivemos na nossa região, Carlos, que é uma região montanhosa. A gente tem serra para sair, para entrar na cidade. Pobras, mas serra é normal. Não, o comportamento de serra é diferente. Você vai usar mais freio, vai reduzir mais seu carro. O carro, quando vai subir uma serra, a gente é uma região que a gente... O Batuba está perto aí, é uma serra muito pesada. É muita troca de marcha. O carro anda devagar demais. Se você não fizer a revisão certa do seu carro, o carro pode aquecer, dá superaquecimento. A bateria, você tem que verificar do seu carro se está em condições. Então, Carlos, é interessante as pessoas estarem em casa se programar. Olha, eu vou viajar. Eu tenho criança pequena em casa, Carlos. Olha, é muito importante tudo isso que você está falando, porque é a família sua que está dentro do carro. E você vai passar provavelmente por estradas que você não tem costume de passar. Então, tem que ter a atenção redobrada. As estradas mudam também, o piso muda e assim por diante. Não é uma coisa que você está passando todos os dias. Então, tem que ter o máximo de atenção. O máximo de atenção, Carlos. Carlos, as crianças, elas têm um... No trânsito, existe uma lei que determina a idade de cada criança, o que deve ter no carro para ela. Cadeirinha, assento. Então, entenda uma coisa, meu amigo. O seu filho é fruto do seu relacionamento, é do que Deus deu para você cuidar. Vamos preservar essas crianças. A gente acredita muito que as crianças vão ser o futuro. E eles vão estar aqui daqui uns dias, Carlos. A gente vai embora e eles vão estar aqui cuidando da nossa cidade. Vão estar cuidando da TV Itajubá, vão estar cuidando da autoescolar Minha Gerais, vão estar cuidando da nossa cidade. Vão estar cuidando do nosso asfalto. Então, é interessante cuidar dessas crianças. Não preservar também, mas é educação. É importante você estar dirigindo de maneira correta, porque você é o espelho dele. O meu pai foi o espelho para mim. Fora aquela ideia de que o maior ensinamento é exatamente o exemplo que nós, pais, podemos dar para os nossos filhos. Eles assimilam tudo o que a gente faz, né? Eles observam tudo. Então, o exemplo que a gente dá vale por mil palavras, né? Vale por mil palavras. É um exemplo concreto ali, né? Isso mesmo, Carlos. A senhora acompanhou nós nas nossas campanhas educativas que tem durante o ano inteiro. A gente vai lançar uma campanha agora depois das férias, Carlos. Muito bacana. Eu vou trazer em primeira mão aqui no programa para vocês verem a interalidade que tem entre o pai e o filho e o trânsito. É uma relação muito bacana que cada punição que o pai fizer vai ter que cumprir uma punição para o filho. Ele vai ter que pagar uma punição para o filho de um comportamento. Eu vou trazer de primeira mão. Está quase fechando ela. A gente vai trazer para vocês aqui porque é importante, meu amigo. Minha amiga, você vai fazer a diferença nesse trânsito. Eu e você somos comportamentais. A gente é comportamento. A gente passa por situações que a gente fica irado no trânsito. Mas não se irrite. Não se ir. A gente vai mudar essa história. A gente acredita que a educação vai ser a diferença nessa cidade. E uma outra coisa muito importante que eu gostaria de frisar aqui, né? É muito importante que você faça sempre a sua parte, que você ande na velocidade correta, que você esteja atento o tempo todo. Porque assim como a outra pessoa pode falhar, que está encontrando com você, você também pode falhar. Às vezes você fala assim, ó, eu passo por esse local aqui todos os dias e eu acerto todos os dias. Mas espera aí, e se a pessoa que estiver encontrando com você errar? Se você estiver em uma velocidade baixa, você consegue contornar o erro do outro. Ou seja, evita o acidente. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, né? Eu estudava na EFE ainda, na época, né? E todos os dias, imagina 5 anos, eu indo todos os dias de moto lá para a EFE, pegando a Avenida BPS, né? Todos os dias, eu passava 4, 5 vezes por dia lá, porque eu ia, voltava de manhã, trabalhava lá e estudava lá. Bom, eu passava pela Avenida BPS todos os dias, todos os dias eu acertava. Todos os dias. Ali no comecinho, né? Um dia eu errei. Eu entrei na frente de um carro lá, a profissão era dele. E que bom, agradeço muito a ele, agradeço muito a Deus por ele ter contornado, ter contornado o meu erro. O meu erro. Ele parou, evitou o acidente e eu acertava todos os dias, olha só. Então, todo mundo está sujeito a erro todos os dias. E aconteceu essa semana, terça-feira, eu estava indo para Cambuí, eu estava depois ali de... Próximo a Santa Rita, né? Eu estava indo normal, na minha pista. E encontrei com a fila de caminhão, caminhão e carros, numa curva. E me deparei na curva, com um caminhão cortando a fila e atrás vinha um carro. Aí, o que eu fiz? Eu saí para o acostamento, o carro já veio aprovorado pedindo caminho. Eu amenizei e saí para o acostamento. Isso na curva. E se eu não saísse para o acostamento? Se eu não estivesse atento? Isso era à noite, na terça-feira à noite. Olha só, eu estava com a minha família no carro. E se eu não estivesse atento, se eu não tivesse essa destreza de sair para o acostamento e contornar? Teria acontecido um acidente, eu ia bater de frente com outro carro. Então, é muito importante que você faça a sua parte, que você esteja pronto para contornar o erro que o outro possa cometer. E um dia você também vai errar e torça para que o outro esteja pronto para contornar o erro para evitar o acidente. Isso é muito importante. E, Carlos, por isso que o trânsito é comportamental. Exatamente. Porque no dia a dia da gente, a gente é tarefato, a gente trabalha. Hoje, a economia, tudo o que acontece faz com que as pessoas têm que estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E isso dá um desgaste muito grande nas pessoas. Então, a gente é comportamental. A gente passa por situações do dia que se irrita, se acalma. E a gente está no trânsito também, igual você, tem que viajar. A outra pessoa, às vezes, está apressada, querendo chegar em casa. Graças a Deus, encontrou com o Carlos lá, que tem um comportamento, que entende que o trânsito é uma coisa necessária, a gente está preparado para todas as ações. Existe a direção preventiva. Ela é importante para isso. Para você conhecer, saber que outras pessoas podem estar fazendo coisa errada, até mesmo você, e você poder sair de situações que vai te preservar a tua vida, meu amigo. A sua vida é importante. Deus te criou e você tem uma razão importante de estar aqui. Então, preservar essa vida é dom de Deus. Deus te deu a vida para você preservar. E é das outras pessoas também. Carlos, eu acredito muito que Deus está ao controle de tudo. Mas existem as pessoas que estão assim... Não acreditam muito que Deus está aí fazendo o trabalho dele, ajudando as pessoas. Então, entenda, meu amigo, você é comportamental, você tem ações que refletem outras pessoas. Entenda, vai dirigir, mantenha calma, não tenha pressa, você vai chegar lá. Sua vida é importante. É isso aí. Eu acho essas observações muito importantes. E tudo começa com o cuidado, com a manutenção do carro, e depois realmente com o seu preparo. Você tem que estar bem, você tem que estar descansado. Porque se você vai dirigir e está com sono, também é o maior problema que pode acontecer. Se você está cansado também, o reflexo seu já vai diminuindo. Então, é importante que você esteja bem para dirigir e atento 100% do tempo. Interessante, Carlos. Na autoescola Minas Gerais, quando o aluno entra na autoescola e está no período de legislação, a gente fala muito de comportamento. Na autoescola Minas Gerais, os professores de legislação, eles simulam comportamentos dentro da sala de aula para verificar quais são as atitudes que os alunos têm que tomar. E é interessante isso, que vai refletir lá na frente. O conhecimento vai fazer a diferença. Então, quando você estiver na aula legislativa, aprendendo as maneiras corretas de se comportar, as leis que são necessárias a ser cumpridas, para um bem comum na sociedade, no trânsito, entenda, meu amigo, o conhecimento faz a diferença. Se o Carlos não tivesse o conhecimento que podia entrar para o acostamento, falasse, não, eu estou certo e eu vou e o cara vai seguir. Só porque eu estou certo, eu vou seguir. Não, não. Olha para você, nem que problema daria, né? Isso é importante, Carlos. É assim que a gente vai mudar o aluno. São com boas atitudes. Pô, o cara está errado, mas por ele estar errado, agora é ele que se vira? Não, a sua vida também está. E por conta disso, não cabem aquelas brigas de trânsito. Quantas vezes a gente vê uma pessoa brigando com a outra, xingando a outra, porque a outra errou. Ela não quis errar, provavelmente. E um dia você também pode errar. Então, ao invés de você brigar, você reclamar, agradeça a Deus por ele ter contornado, por você ter conseguido contornar a situação de acidente que poderia ter ocorrido ali. Então, não cabe em nenhum momento essas coisas aí, né? Porque o trânsito é uma interação. É uma interação entre um carro e outro, entre uma pessoa e outra, cabeças diferentes. E se comunica, Carlos. Se comunica. O carro, como que ele comunica? Quando a luz de freio acende, acende a luz de freio e fala, aquele carro vai parar, ele vai diminuir. O carro está da seta para a direita, ele está comunicando. Comunicando. Você ir atrás, você ir na frente, o pedestre estiver atravessando o cruzamento, ele está sinalizando que vai virar a direita. São comunicações que existem. E sem comunicação, igual a gente está aqui. A gente está fazendo um programa de TV, comunicando a você que é importante o trânsito, para que a comunicação seja abrangida a mais pessoas. Para que ir essa história do trânsito na nossa região, no Brasil, precisa... É mundial, viu, Carlos? O comportamento do trânsito precisa diminuir mundial. Não é só no Brasil também, não. A gente tem um bom índice de acidentes no Brasil, mas também no mundo tem. É por causa dessa globalização, a gente vai acalmar, a gente vai sentar, a gente vai ver que a vida é importante, Carlos. É muito importante. Muito importante. E essa comunicação que você disse, que o carro comunica, é muito fundamental. Então, por exemplo, você vai virar a esquerda, vai virar a direita, num local, qualquer lugar, você deve dar a seta. Mesmo que não tenha ninguém, mesmo que não tenha, seja numa roça, não tenha ninguém por perto. Você sabe que não vai ter ninguém. Dê a seta. Por quê? Para você acostumar a fazer isso. Uma vez, outra historinha, eu estava chegando em São Paulo, estava vindo de Santos, chegando em São Paulo, e numa fila enorme lá em São Paulo, muito trânsito, né? Quando eu veio, eu vi só aproximando, assim, de mim, aquela fila de carro. Não é que o carro que estava na minha frente, estava parado e a luz do freio dele não estava funcionando? Então, por mim, ele estava andando ainda. Quando eu quase bati atrás da fila de carro, estava parado, simplesmente porque a luz do freio dele não estava funcionando. Essa semana mesmo, eu fui na roça, à noite, com o meu filho, né? Aí, eu fui fazer uma manobra, mas na roça, uma estrada que é dentro da propriedade da pessoa. Eu peguei e dei a seta. Aí, o meu filho falou, ah, mas por que o senhor está dando a seta aqui? Eu falei, para não perder o costume, para eu deixar isso automático na minha cabeça, para eu, toda vez que eu for virar direito ou esquerdo, eu tenho que dar a seta. Porque, uma hora ou outra, eu vou estar num trânsito. E se eu esqueço de dar uma seta, por exemplo, eu vou poder provocar até um acidente com essa falta minha. Então, para você sistematizar, para você automatizar, proceda assim em qualquer lugar que você estiver dirigindo. Interessante, Carlos. Eu estava, mês passado, eu fui fazer uma baliza no centro ali, parei do lado da vaga e sinalizei que eu ia parar. Aí, encostei, fiz a baliza, aí desci, quando eu entrei na loja, a mulher falou assim, por que você fez isso? Eu falei assim, essa sinalização é que eu vou diminuir e vou parar para o carro de trás, saber que não só as luzes, mas existe uma sinalização do braço também, que é importante as pessoas entenderem isso. A pessoa, mas você vai tirar o braço para fora do carro, mas é para sinalizar para o cara de trás. E pode acontecer, pode acontecer, ainda minhas luzes estão queimadas, eu não sei, eu não estou lá atrás. A falha mecânica acontece, mas além de ter a situação da pode acontecer, eu sinalizei com o braço. Para a minha segurança e para quem está lá, para fluir melhor o trânsito. Então, é comportamental. Se você tem o costume de fazer coisas boas, continue, não para de fazer coisas boas. Porque não é porque ninguém está vendo, não. Às vezes eu acho que ninguém está vendo, mas às vezes tem uma pessoa lá numa casinha que viu você dando certo. Viu você dando certo. A gente é interessante. Não faça coisa errada não, meu amigo. Você acha que não tem ninguém vendo, mas às vezes tem, viu? E a gente tem que preocupar com as sinalizações, não é por medo de levar a culpa, e sim para a segurança sua também, sua e do próprio trânsito das pessoas que estão ali. Outra historinha que eu sempre adoto, a gente está em uma fila de carro em algum lugar assim, e de repente você tem que frear alguém lá, freou, parou no meio daquela, em alta velocidade. Aí, para exatamente avisar o que está vindo atrás, para ele não sentir uma freada brusca, eu geralmente costumo pulsar o freio, para ficar piscando a luz de freio. E não só acender uma vez e ficar lá, porque senão fica meio monótono aquilo lá, e ele não consegue nem parar, e pode bater na sua traseira. Então, eu sempre adoto esses procedimentos. Eu me preocupo quando eu vou frear brusca, mas eu me preocupo quando ele está vindo atrás, porque pode bater na gente, né? Não, mas é esse comportamento que a gente precisa mudar, e essas coisas que a gente precisa trazer para você, que é importante fazer pequenas ações, que a gente vai reduzir esses números de acidente. A gente acredita que a educação vai transformar esse bem-estar no trânsito, para que eu, você, vivemos melhor nessa cidade, nesse estado e nessa nação. Obrigado a todos, fique com Deus. E até o próximo programa, você, o trânsito e você, nesse novo programa que nós estamos estreando hoje, que o Boaz vai conduzir daqui para frente agora, né Boaz? Obrigado, Carlos. Nós vamos estar assim nessa empreitada. E continue conosco aí na TV Itajubá. E lembre-se, a TV Itajubá é uma TV de alcance mundial.